Perguntaram por que eu não me mato e eu acho que eu vou me matar mesmo Me chamaram de baleia, de rola de poço, de turminha da Mônica De magalinha com milona, de tudo que é coisa ruim no universo E sabe qual que é o pior? É que eu acho que eu deveria morrer mesmo Para tudo, meu povo, minha pova Apovorel, ninguém precisa disso não Tamo aqui pra nadar todo mundo junto Bora vencer Vencer as baleias, os tubarão e vamos sambar na cara da sociedade Tamo junto? Tamo junto, tamo junto, tamo junto Então o tema de hoje é esse daí que vocês já devem ter percebido há muito tempo O que é o tema, pois é, esse é o tema E eu estava pensando, pouca gente sabe na verdade A galera do site, pra variar, a galera do site é a que mais sabe da minha vida Mas é que o YouTube é novo, então daqui a pouco vocês vão saber tudo da minha vida também Eles sabem que eu dei aula um tempo como professora de redação para concurso público Já dei outros tipos de aula também, mas por enquanto vou resumir nisso daí Pois é, eu era professora, minha formação é letras Me formei em letras pela Universidade Federal do Paraná Sou licenciada e mestreira, e qualquer dia eu falo mais sobre isso Mas enfim, uma vez eu conversei com uma aluna Claro que eu fiquei feliz me assando assim, tipo, a foda E eu achei o exemplo dela muito representativo pra conversar aqui com vocês O que que ela falou? Ah, professora, fiquei muito feliz que você veio aqui, porque coincidentemente Eu tava pensando em desistir de estudar Ainda bem que você deu aqui aula, senhora Eu dei quando me chama de senhora, então não me chama de senhora Pelo amor de Deus Porque a senhora veio aqui dar aula, e aí mudou a minha vida E ela falou que eu fiz uns bagulhetes lá, que animou ela a continuar estudando E eu peguei e fiz minha cara de professorinha Só que não, porque eu nunca vou ter cara de professorinha porra nenhuma Mas eu peguei e fui lá e perguntei bem assim pra ela Por que que você tava querendo desistir? Aí ela Ah, que os coleguinhas, eles são meio chatos Eles ficam me zoando Enfim, ah, achava que era todo um monte de filho da puta Que não merecia estar viva, e que aí ela queria sair do curso Por quê? Porque a gente tende a ter a decisão automática Mais cômoda e mais simples ainda Que inconscientemente, claro Nem precisa falar que é a pior decisão que você poderia tomar Que é desistir das coisas Porque se tem uma pessoa filho da puta te zoando O que que você faz? Você não pode matar ela, né? Então como você não pode matar ela, você tira o corpo fora Só que, gente, aí o que que eu respondi pra ela Que eu respondo para todos vocês E que eu usei muito na minha vida Meu, foca no objetivo Então assim, quando eu era mais nova Eu até falei um pouco sobre isso no bullying Sempre tinha um filho da puta Que eu não vou citar nomes da minha família Que falava que eu não ia conseguir bosta nenhuma Tipo, essa pessoa era a pessoa mais burra Mais escrota, mais caralhada E eu também era roqueiro Um dia eu ainda vou gravar um vídeo sobre roqueiro Fica enrolando, eu sei Mas é que eu preciso de umas fotos aí Se essas pessoas que me xingassem Eu ficassem levando elas muito a sério Não que hoje em dia eu seja em grande coisa, né? Mas eu não teria nem tentado em uma universidade federal Porque eu não teria capacidade para passar Nunca teria feito academia Porque teve gente que falava que eu era uma rolha de poço Tão bem poçada Que eu sempre teria uma forma de corpo horrorosa Não que a forma do meu corpo seja linda Até porque eu já falei pra vocês Que eu engordei alguns quilos E eu tô voltando a ficar uma baleia Mas eu já tô fazendo dieta de novo Porque eu tenho um pouco de trauma pessoal Em relação a isso Só que quando a gente tem um trauma A gente faz o que eu tô fazendo aqui A gente tenta superar e pensar no objetivo final Então o que eu pensava? Eu, meu, fodido eu já tô Então o que eu vou fazer? Eu vou engolir essas pessoas Sabe aquela frase? Que é brega, mas é pura verdade Vou fazer as coisas caladinhas no meu canto E deixar que o meu sucesso faça barulho Então, comecei a pensar nisso Toda vez que eu ia ou pra escola Ou pro ambiente familiar Que eu sabia que eu ia ser zoada Eu ficava Sou você Força, Luísa! Força, Luísa! Força, Luísa! Força, Luísa! Imagina Tal, 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 tal coisa vai acontecer E aí, o que que acontecia? Já ficava muito mais fácil de superar essas pessoas E aí foi o que eu perguntei pra minha aluna Eu falei Cara, mas vem cá Qual que é o teu sonho? O que que você quer assim na tua vida? Que você, tipo, ia se sentir foda pra caralho Se você conseguisse Ela queria ser enfermeira Então eu pensei Eu, cara Pensa em você sendo enfermeira Sabe? Feliz Sentindo a foda Cabeção de cebola Cabeção de cérebro Bem gigante Porque você conseguiu as coisas que você quer Você ajudando um monte de gente Você ganhando o seu salário Ao final do mês Não parece uma imagem super legal? Parece E é Então por que que você vai ficar imaginando Nos teus coleguinhas Filho da puta? Quando eu falo coleguinha, né? Coleguinha só de escola De 14, 15 anos, não Tem coleguinha aí de 40 anos Que é um baita de um filho da puta Que parece que não cresceu até hoje Então Qual que é mais legal de você pensar? Qual nas imagens? As imagens boas Então por que que a gente pensa nas ruins, entendeu? A ruim só serve pra te boicotar E você fazer o que essas pessoas no fundo querem Que você faça Que você tome no seu rabo Que você se foda na vida E que você não consiga nada que você quer Primeiro que as pessoas são filhas da água Mesmo que elas querem se sentir melhor do que você As pessoas querem se ver bem Mas não melhor do que elas E segundo porque Eu ser humano Muita gente é pior do que pensa E acha que é bonzinho Então é muito difícil Pra pópia A pópia pessoa admitir Que ela pode estar atrapalhando o futuro de alguém Então assim Não espere que as pessoas tenham bom senso Que as pessoas tenham empatia Você que tem que pegar Perseverança Força de vontade Vai pensar Eu vou quebrar isso tudo Falou? Valeu? Então é isso A partir de hoje Foco nas coisas boas Problemas todo mundo tem E fica se imaginando Antes de você dormir Com aquela coisa que tu quer E tu tipo sambando na sociedade Pegando o Oscar No tapete vermelho Que isso vai te incentivar muito mais Do contrário Tu vai ficar todo depressivo Choramingoso E ninguém precisa disso não Começar por você Valeu? Beijo lindos Força Caralho Bração hein Fazer dieta querida Pizza Olha a pizza Que revela tudo que você faz Você fala que não come Mas aí tu come O corpo conta Linda Nois Tchau Tchau